E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que nós conseguimos fazer o jumper das teclas de navegação do Galaxy J7 Prime, o G610F. Pessoal, essas teclas de navegação são teclas que são interligadas em um flex na placa do aparelho, esse flex é conectado bem aqui e todos os sinais de navegação para ir e voltar e tudo mais são mandados para esse cara aqui, o 7007, que é um CI responsável por gerenciar essas teclas de retorno. Aqui nós temos também uma outra tecla de retorno. Então a gente sempre tem que testar pessoal, tentar bater a continuidade aqui entre esse cara e esse cara para saber se está funcionando corretamente e entre esse cara e esse cara aqui do lado, esse resistor pequenininho aqui do lado para saber se está funcionando corretamente. Se estão batendo as duas conexões. Não bateu as duas conexões, tem que refazer, tem que fazer um jumper. Esse jumper pode ser feito utilizando fio de bobina de alto-falante. Muito importante que a gente isole esse jumper utilizando um esmalte. Passa o fio por cima, passa mais uma camada de esmalte, protege tudo aí para evitar qualquer possível curto, tendo em vista que aqui tem muito componente na região ao redor dele, né pessoal? Bom, se bateu a continuidade pessoal, aí a gente vai fazer uma ressolda nesse CI aqui, tá? Esse aqui é o CI que controla o touch. Então nós fazemos uma ressolda nesse CI para poder fazer com que ele volte a funcionar normalmente, beleza pessoal? Bom, basicamente é isso pessoal. Qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte.